Falando em grandes cantores, vão receber grandes músicos aqui. Eles são uma das bandas mais tradicionais de reggae do país. Não deixa o reggae morrer, Mansfield. Não deixa o reggae morrer. Bino e Lazão. Cidade Negra está aqui hoje. Muito obrigado. É uma cilada, Bino. Já começamos com a graça do Roger. Bino e o Roger. É uma cilada, Bino. Só porque está o cóculo de caminhoneiro hoje. Vocês estão com um novo trabalho, que eu estou aqui. Se chama Rei Afro. Rei Afro. O que quer dizer Rei Afro? É uma expressão assim. A gente queria falar para todas as pessoas que se interessam, que têm respeito pela cultura. A cultura mundial, não é? Mas a gente fala há muito tempo de uma cultura afro-brasileira, de uns códigos que vêm de uma história antiga, de antepassado. Aí a gente descobriu o seguinte. Diáspora, que é uma palavra que nos interessa muito, que a gente vem buscando o sentido dela há muito tempo. Uma palavra complicadinha. E o que é diáspora? Pois é, pois é. A gente também estava tentando entender. Que seria a comunicação de qualquer pessoa da sua origem, mesmo que ela saia da sua origem. Você está fazendo uma diáspora. Então, no caso da África, todas as pessoas que saíram da África, de certa forma, podem se considerar africanos. E aí, quando a gente fala disso, você é um cara que vem da África também. Eu sou um cara que vem da África. O Roger vem da África. Por quê? Porque, antropologicamente falando, o ser humano... O ser humano veio de lá. O primeiro homem nasceu na África. Apesar que o Roger, não sei se é um ser humano, mas se for, veio de lá. Não, mas com certeza vem. E aí, a gente tem uma responsabilidade com a África, com essa coisa de África estar detonada com guerra, com peste, com... A Europa vende o lixo atômico todinho. Vai para a África, assim, 3, 4 metros de profundidade. Então, qualquer chuva, você está com o lixo tóxico na sua cidade. Aí, a gente falou, como ajudar? Mandando dinheiro, indo lá? Não. Em casa, com o teu filho. Aí, filho, olha que legal a nossa convivência. Olha essa comida, olha essa roupa, olha essa parada. Olha como é que a gente fez junto esse Brasil. É o jeito da gente fazer rei afro. Então, todo mundo que se interessar... Rei afro, rei afro. Agora, Cidade Negra, no Corrido, se eu estiver errado, começou bem politizado, depois teve uma fase que ficou um pouquinho mais pop, aí ficou mais politizado de novo. Eu estou vendo que esse trabalho, só pelo que você está falando agora, é bem politizado, não? Ou estou enganado? É isso. Tanto que o próprio chamado rei afro, não é só uma atenção ligada à África, mas à nossa África aqui, nossa comunidade, nossa família, nosso dia a dia. É onde a gente convive, com as pessoas que a gente convive, com os políticos que a gente convive. Então, é uma atenção geral mesmo em relação à nossa realidade, a tua comunidade, sabe? O que é certo, o que está faltando, sabe? Será que uma estradinha resolve? Será que a UPP na comunidade só resolve? Cadê o cinema? Cadê o tiado? Será que uma bolsa, alguma coisa resolve? Exatamente. Então, enfim, é mais ou menos chamar atenção para a nossa realidade, que temos uma Etiópia lá no Nordeste, e até agora não cai uma gota d'água. Ok. E tudo isso está ligado também a uma turnê que a gente está começando a fazer. Vai começar a fazer uma turnê sustentável. Turnê sustentável. Que vai começar desde o ônibus. Vai sustentar a gente a turnê. Vai começar desde o ônibus, porque a gente vai usar o biodiesel do combustível do ônibus, até incentivar a galera também em preservar a água de casa, e preservar a natureza. Então, tudo isso é um conjunto de tudo ligado ao rei afro. E tem outras coisas naturais também que vai estar com a banda? Não, tem, tem. Por exemplo, material quando você chega no show, você vai ganhar da gente um saquinho. Um saquinho biodegradável, sem nada. Um saquinho apenas para você colocar as sujeiras que você fez durante o show. Aí você acaba o show, coloca lá naquela coleta seletiva. Na hora de relaxar depois do show, coisinha natural também. Coisinha natural, um banho, né? Água natural. Uma comida vegetariana, água de curva. Ele quer pegar ele, você não quer pegar ele. Essa coisa de dar um saquinho para o pessoal, a gente também fazia. De dar um saquinho. Saquinho é vinha, vinha completa. Se você ver a G do Roger, você vai ver que é um saquinho mesmo que ele tem para dar. Não tem nada mais que isso. E se você ver a G do Roger, você vai ver que esse não veio da África mesmo. Estou vendo aqui, vocês têm, nesse disco novo, uma música chamada Ninguém Pode Duvidar de Já. Isso, isso. Vocês são rastafares mesmos? Não. Ou simpatizantes do movimento? Admiradores. Admiradores. Respeitadores. Respeitadores. Atitudes um pouco, assim, relacionadas às atitudes de justiça social, de igualdade, de levar o bem-estar, levar a positividade e tentar passar boas mensagens. Mas o rastafari tem essa questão fundamental religiosa. Sim. Que é o... Tem a filosofia própria. Que é uma filosofia religiosa. E essa filosofia religiosa, nenhum de nós três, a gente segue essa filosofia religiosa. Até porque é uma coisa bem discutível no sentido de... Um passo. De vista, né? Vocês absorvem o que é bom pra vocês e... É, não. E tudo é bom na filosofia. Nessa filosofia Hegei, rastafari, tudo é bom. A forma é que é muito louca, assim, eles acreditam num rei, num deus, que é o Tafari, que, na realidade, ele é personificado por um ser humano vivo, que morreu há pouco tempo, que é o Halé Salassé, que era o imperador da Etiópia. Que, nos anos 40, 50, estava lá a Etiópia totalmente escravizada por um imperador, que se dizia o filho de Deus vivo, o Deus vivo. Aí, quando a gente chegou na Jamaica, a Jamaica inteira, que adorava o Halé Salassé e adorava o rastafarianismo, é uma visita do Halé Salassé até a Jamaica. Ficou todo mundo da Jamaica esperando ele chegar nas nuvens, numa carruagem e tal. Aí, chega aquele set de boings dele, com família real, não sei o que. Então, a gente realmente não acredita nessa base religiosa. Mas tem coisa que vocês pegam pra vocês. Tem coisa linda, tem coisa linda. Tem coisa muito boa. Vocês viajaram o mundo inteiro, não é só pra Jamaica. Eu sei que, numa dessas viagens, vocês quase encontraram a Madonna em Miami. Nós encontramos a Madonna. Faz barulho aí, a gente encontrou a Madonna. Foi a Madonna. Foi a Madonna mesmo? Foi. A história é muito legal, que é o seguinte. A gente estava em Miami e, quando a gente passou... Miami, assim, é a cidade que ela morava na época. Então, é meio turístico, né? Você passa na casa da Madonna, olha, aqui é a casa do estilista, não sei o que e tal, aqui é a casa da Madonna. Aí, tinha aquela aura, né, de Madonna. Na época, Madonna, pô, ainda hoje, mas pra gente novo ainda, a história da Madonna. E aí, quando a gente passou numa boate, alguém falou assim, essa boate aqui é da Madonna. E estava escrito assim, Madonna na boate. E tinha um músico que trabalhava com a gente, Jean-Pierre Maga, que ele é senegalês, que ele falava assim, Bicho, aí ele veio correndo com o olho de galhado, Bicho, 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 a Madonna, Bicho. Acabei de ver Madonna, Bicho. Aí, todo mundo saiu correndo pra ver a Madonna. De repente, estava entrando o Lorel dentro de um carro, uma limusine branca enorme, e a Madonna entrando naquele carro, seguindo. Jean-Pierre, tem certeza? Era a Madonna. Bicho, a Madonna, a Madonna, a Madonna, a Madonna. Cara, aí a gente vai, segue a Madonna, vai atrás dos quarteirões pela Madonna, segue, aí daqui a pouco ela para num posto de gasolina. Quando a gente para num posto de gasolina, vamos atrás, falamos com o motorista. Pô, todo mundo do Brasil, deixa a gente tirar uma foto com a Madonna aí, tal. Aí a Madonna sai. Um puta de um travecão de dois metros de altura. Madonna era o nome de uma casa noturna de coisas safadas, não tinha nada a ver com a Madonna, e o marketing da casa era ter uma limusine com uma loura dentro, andando, com a placa escrita atrás, Madonna, e os otários daqui caíram. É o Maldona. Madonna de Pino. É a Madonna de Pino. Madonna de Pino. Vocês tiraram a foto ou não? Não, não precisava, né? Porque até vocês vão falar, olha o passarinho, ia todo mundo olhar para a Madonna. Não tinha novidade ali, não. Agora, eu sei que também rolou uma história com o Traveco, vamos chamar de mal entendido, em Paris, e vocês, não? Sim. Não, peraí, 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 vamos lá, vamos lá. Desculpa, eu não estava, não. Esse programa está muito fofoqueando. É tudo, né, Marcelo? É o paquetinho, cara. Não, vamos lá, olha só, é muito importante essas dreads aqui. Pode se explicar, pode se explicar. A gente tem essa história de Traveco, é o seguinte. É, a gente chegou na França... A gente não, você. Vou lembrar que a gente fez. A gente chegou na França, estava de madrugada assim, bem frio, bem frio, duas horas da manhã, todo mundo querendo comer alguma coisa, não tinha nada... Não estava ficando bom. Não estava piorando, não, vamos lá. Não tinha nada para comer. Não estava piorando tudo. Não tinha nada para comer, aí a gente deu um rolé, estava tudo fechado, e o que estava aberto? Pigalle. Pigalle é um bairro, um bairro em Paris, que é onde as coisas acontecem, assim. É o bairro da Madonna em Paris. É o bairro da Madonna em Paris. Aí estava o Pigalle, e estava tudo fechado, estava muito frio, tudo fechado. A gente tem o Moulin Rouge, lá. É, o Moulin Rouge. Aí, do ladinho ali do Moulin Rouge, até, a gente viu que tinha uma boate aberta, e a boate estava lá. Sexo Live, Sexo Explícito, ao vivo. Primeiro que ninguém nunca tinha visto Sexo Explícito aqui. Peça, inclusive era a Corcunda de Notre Dame. A peça, a peça, a peça. Do Sexo Explícito? Do Sexo Explícito. Mas quem quer ver o Corcunda comer alguém? Não, a gente queria ver o Corcunda, a gente queria ver a peça do Corcunda. Aí, quando a gente chegou, a rolação... Não, mas era isso, mas era isso, era um negócio sinistro. Era assim, era uma masmorra, o cenário era uma masmorra, aí tinha dois personagens, uma prisioneira, lavando, passando roupa tal, e um cara... Eu tava sentado pra cima, pra baixo assim, era o Murilo Couto. E aí depois a parada rodava, acabava o quadro do Corcunda de Notre Dame, aí todo mundo querendo ficar um pouco mais, pô, não tem mais nada, não tem mais nada, todo mundo sabe disso. Aí o dono da boate falou assim, não, tudo bem, vamos fazer um show aqui pra vocês. Aí tinha uma moça, que teoricamente era uma moça, cara, mas assim, mais alto que você, imagina dois metros de altura, uma Cláudia Raia, maior assim, mais forte, não, mais forte que a Madonna, de jeans, camisa comprida, não sei o que, começou a fazer lá dançar e fazer o tal do strip lá. Aí tava dançando, 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 aí quando eu vi aquele ser, eu falei assim, já daqui só tinha gente, eu falei assim, pelo amor de Deus, né galera, primeiro pelo amor de Deus, eu falei, pelo amor de Deus, né galera, pô, saí do Brasil pra ver essa parada aqui, aí ela continuou dançando, aí tirou uma blusa, tirou não sei o que, aí daqui a pouco um braço gigante, negócio gigante assim, foi tirando, aí que eu não me aguentei, falei assim, ah galera, por favor, né, mó zagueirão, ela de lá dançando, zagueirão, c****, sou muito mulher, ela era uma amazonense, ela era brasileira, mulher e amazonense. o que que ele falou? Zagueirão é o c****, meu nome é pequeno, c****, uma coisa dessa, aí a galera começou, pô, 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 ridículo, se pegou e eu tive que pedir desculpa, assim, a menina tinha, desculpa, gata, desculpa, por favor, tipo, beija a mão, gata. E era mulher mesmo? E brasileira. Era uma gata linda, maravilhosa, uma pessoa, uma mulher linda, 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 linda. Tem certeza que era mulher mesmo? Uma mulher linda, brasileira. Tem vocês correr atrás da Madonna. Não, o Jean-Pierre, correto, desculpa, falei o nome, no Jean-Pierre, já dedurou. Não, mas era uma mulher lindíssima, lindíssima. É? A Madonna também era, hein, cuidado. Não, a Madonna não, a Madonna não. E eu ouvi o Ronaldo falar que outro dia foi três mulheres lindíssimas na casa dele. A Madonna tinha um gogó gigante. A Madonna tinha um gogózão. Aí eu preciso saber, tá, quem é quem na Cidade Negra? Por favor. Quem é quem? Eu quero saber... Que música linda. Mua. É mua. Isso é banda. Isso é banda. Um dia vocês chegam lá. Um dia vocês chegam. Tá? Já tá ficando sintético, né? Ele fez aquelas músicas todas incríveis, que é 280, agora quem é? Eu já tô meio com medo do Steven Spielberg ver ele e demitir o John Williams e contratar ele no lugar. Eu quero saber, no Cidade Negra, quem é o Pedra da Gávea. Não acredito. Tem foto da Pedra da Gávea? Tem foto da Pedra da Gávea? Só podia ser você, né? Não tem. A Pedra da Gávea foi o molde que Deus teve pra depois fazer. O Pedra da Gávea foi só a forma do negócio de Deus. O Pedra da Gávea! É igualzinho a Pedra da Gávea. O Negocinho a Pedra da Gávea? Muito igual. Tem o Deus de Deus também. Você fica puto que te amam de Pedra da Gávea? Nada, esses caras são tudo um bando de... Mané. Quando te amarem de Pedra da Gávea, mostro o pão de açúcar pra eles. Pega um bondinho e venha aqui dar um rolê. Já sabe o que eu mostrei pra eles? O Deus de Deus. Uma planície. O dedo de Deus. É uma planície. Eu quero saber quem é quem. Vamos brindar o público com... Maravilha. Eu faço questão de brindar o público com... É genial, né? É genial. É genial. Eu quero saber quem é... Sabirila. Sabirila, o que veio a ser Sabirila? Não faço ideia. Uma mistura de Sabiá com Gorila. Em cima... Tem perna de Sabiá e peito de Gorila. Sabirila. Sabirila. Aplausos para o Sabirila. Ele malha, malha, malha. Ele malha, ele faz digito, suporte. Você tá inandês, faz tudo, mas não adianta. Sabirila. Bom, vamos continuar com quem é quem. Agora que vem realmente a revelação... Maravilha, cara. Eu me arrepio. É só você tocar. Então tá. A gente valeu. Eu vou ali. Vai. Tá com medo. Eu deduzo que o chassi de frango seja... Tony Garrido. É. Na realidade, eles tão falando do meu belo encorpado físico. Eles fazem... Eles falam que eu tenho um chassi de frango. Já melhorou porque era de pardal. Era de pardal. Eles falavam que o chassi começou com frango. Já foi chassi de grilo. Já teve uma... É que eu sou magrinho, assim, meio... Um ganho de peso, né? Depois, agora tá chassi de frango mesmo. Ok. Agora, vocês estiveram no Rock in Rio? 2011. Quantas pessoas assistindo vocês? 70 mil ali. 70 mil pessoas? 70 mil! Aumenta doce, Jacinto! Essa aí, você viu que engraçada... Essa é muito engraçada. Essa... Ela me mata de rio. Tá ventando aí? Tá ventando aí, não, né? É o nosso... É que a gente tá realizando um concurso do Zorra Total, né? A gente vai presentear o Brasil com o novo comediante do Zorra Total. Ela é uma candidata. Vamos falar sério agora? Tony Garrido, a banda já mudou de vocal umas três vezes? Ah, mais ou menos. Mudou. É, mudou três vezes, exatamente. Mas é engraçado isso, que parece que mudou. Não mudou. Parece que não mudou, porque é tudo muito natural aqui. Mas, é... Já você... Hoje é oficialmente o vocalista da banda? Ainda não. Não é oficial? Não, porque desde que eu entrei, há 21 anos atrás, que eu entrei fazendo um teste. E eu tô até hoje fazendo um teste. E eu esperava que no final desse teste, os rapazes, ou melhor, as meninas falassem pra mim. Você é o novo cantor da banda. Eu até hoje não ouvi isso. Eu não posso admitir isso aqui. E vamos oficializar ele como vocalista, de uma vez por todas? Eu acho que ele tá carente. Eu acho que ele realmente... Vamos realizar a cerimônia pra oficializar? Porque tem que ter alguma coisa pra... Além dos 21 anos, 22 anos, né? Que o senhor permanece dentro desse... Dessa cúpula, dessa máfiazinha aqui. Eu acho que realmente... Vamos oficializar hoje. É o terceiro e... Eu acho bom, cara. Vamos oficializar? Vamos fazer uma cerimônia oficializada? Por favor, Juliana. Vamos oficializar ele. Ei, papiula! Eita! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É a coroa do novo vocalista. Você vai querer. Pera aí. Declara a ele. Vamos, sir. Hã? Pode pegar. Vamos lá, vamos lá. Aceito a boina. Aceito, aceito o reggae. Mas isso aqui eu deixo pra vocês que querem. Aee. Quem por acaso quer? Quem gosta? Eu tô foda. Ket a foda. Ket afoda, eu tô foda. Eu vou explicar por que, eu vou explicar por que, não. Eu vou explicar por que. Momento Revolução. Eu atendo. Eu vou explicar por que. Você não quis a baguete? Faz parte da iluminação? Esse negócio é. Não é baguete, mas é porque eu tenho lutado tanto. Cada programa que eu vou, que a gente vai, as pessoas sempre acham... É a lâmpada fluorescente, bicho. Seguir com uma lâmpada fluorescente, fluorescente, é importante e fundamental pro reggae. E o reggae não tem necessariamente nenhuma obrigatoriedade a ter lâmpadas fluorescentes. Exatamente. O reggae tá na mente, tá no coração. Mas uma lâmpada fluorescente apagada não tem... Eu sempre falso comigo mesmo, com a nossa legião inteira de fãs, se eu recebesse o... Uma baguete! Essa baguete. Uma baguete de catupiry? Mas você deu pra quem quis? É, pra quem quis, pra quem quer, pra que é o baguete. Então ótimo que está esclarecido. É isso que vale. Você tá feliz em ganhar o baguete? Vocês voltam pra cantar? Agora, meu parceiro. No próximo bloco a gente vai pro intervalo? Agora, agora, agora. Muito obrigado. Ó, eu não quero baguete não, mas deixa eu levar lá pra dentro. Não, só pra não. Vem cá, é, sabe saber disso também. Cidade Negra volta já! Até daqui a pouco aí, valeu, valeu, valeu. Vem cá! Vem cá! A professora! Vem cá! Vem cá! Vem cá!